Bom dia então para todos Nós vamos iniciar então com essa oração do comunicador Vamos rezar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos rezar juntos Ó Deus, que para comunicar Vosso amor aos homens Em reação de Seus Filhos, Jesus Cristo E o constituíste Mestre, carinho, verdade e vida da humanidade Conceiremos a graça de utilizar os meios de comunicação social Imprensa, rá, se ama, rá, de ódio e de joias Para a manifestação de Vossa glória e a promoção das pessoas Suscitarem vocações para essa multiforme missão Inspirar os homens de boa vontade A colaborarem com a oração, a ação e o auxílio material Para que a Igreja anuncie o Evangelho a todos os homens Através desses instrumentos Amém Podemos sentar então Nós estamos Nesta coletiva de imprensa Como nós fazemos todos os anos Para tratar da mensagem Do Papa Francisco Sobre o quinquagésimo Dia Mundial das Comunicações Sociais E dessa vez nós temos o tema Comunicação e Misericórdia Um encontro profundo Já dá para perceber que o Papa Francisco Por conta do Jubileu da Misericórdia Quer chamar a nossa atenção Para a questão da misericórdia em nosso meio Não esquecer disso Num momento em que o mundo às vezes anda tão rude Tão cheio de tantas coisas Esquecendo talvez da misericórdia Então esse texto pode nos ajudar bastante A ver esse encontro da comunicação Nós estamos falando do Dia Mundial da Comunicação E vamos meditar sobre a misericórdia E é uma alegria poder receber vocês Os comunicadores Para a gente meditar um pouco Nas palavras do Dom Mamed Para ele nos orientar assim Com relação a essa mensagem do Papa E essa mensagem é para todos nós É para a gente mesmo pegar Levar para casa Meditar E ver o que o Papa está nos dizendo E que o nosso bispo nos orienta também Então quero agradecer a presença de todos Quero agradecer a presença da irmã Do Lar São Vicente de Paulo Nós vamos dar também a palavra para ela Daqui a pouquinho Porque o trabalho que o Lar faz É um exemplo de misericórdia Para todos nós Muito bem Então Sem mais delongas Vamos Passar a palavra Para Dom Mamed Ele nos falará Sobre essa mensagem Que o Papa Enviou para todos nós Isso Então Procurei fazer Um resumo A mensagem Já não é grande Mas Tentei colocar aqui Numa página O que para mim parece O que É essencial Na mensagem O que a mensagem Suscita de essencial Comunicação Comunicação e misericórdia Um encontro fecundo Comunicação e misericórdia Se esbarram Quando decidem atuar juntas Uma luz se assente A comunicação integra Cria pontes E a misericórdia Intensifica A integração E reintegra Onde houve Rupturas A comunicação Que comunica A misericórdia É mais Ela mesma E a misericórdia Através da comunicação Se difunde Unida a Cristo A encarnação Da misericórdia Do Pai A igreja É chamada A viver A misericórdia Como traço Característico De todo O seu ser E agir Tudo O que ela Diz E faz Pretende Expressar A compaixão A ternura O perdão De Deus Para todos Isso é o calor Materno Da igreja Que leva Ao conhecimento De Jesus Jesus Não é um ícone Não é uma filosofia Mas esse calor Essa força De integração Dos seres humanos A comunicação Tem o poder De criar pontes Favorecer O encontro E a inclusão Enriquecendo Assim A sociedade E a misericórdia Cura Relações Feridas E restaura A paz E harmonia No seio Da família Entre as comunidades E entre os povos Ou seja A misericórdia Cimenta Da consistência Ao encontro A inclusão A ponte Criada Pela comunicação Insiste o Papa Francisco É necessário Que também A linguagem Da política E da diplomacia Se deixe inspirar Pela misericórdia Que nunca Considere Uma diferença Um entrever Um atrito Um desencontro Como algo Definitivo E para sempre É preciso Coragem Para orientar Pessoas Em direção A processos De reconciliação Mas é precisamente Tal audácia Positiva E criativa Que oferece Verdadeiras soluções Para conflitos Às vezes Antigos E a oportunidade De realizar Uma paz Duradoura O Santo Padre Entende Que nas questões Disputadas A verdade É a comunhão A paz A inclusão A verdade Nunca pode ser Expressa Como um enunciado Frio Dois e dois São quatro Um coração Onde a verdade Se instala Torne-se também Terno E compassivo Se não se chegou A comunhão E a paz Todos perderam Como Como o espírito Olímpico Por exemplo Que faz todos Os concorrentes Se sentirem felizes Porque afinal O ser humano Bateu um recorde De uma certa maneira Com o vencedor Todos Vencemos Seja o estilo De nossa comunicação Capaz De superar A lógica Que separa Nitidamente Os pecadores Os pecadores Dos justos Diz o bispo De Roma Palavras E gestos Duros Ou moralistas Correm o risco De alienar Ainda mais Aqueles que queríamos Levar a conversão E a liberdade Reforçando O seu sentido De negação E defesa Isso pode parecer Idealismo E excessiva E excessiva Indulgência Mas se nos voltarmos A nossa infância Vamos ver que nossos pais Nos amavam Mais pelo que somos Do que pelas nossas capacidades E os nossos sucessos Insiste o Santo Padre O Papa Gostaria De encorajar A todos A pensar A sociedade Humana Não como um espaço Onde estranhos Competem E procuram Prevalecer Mas antes Como uma casa Ou uma família Onde a porta Está sempre aberta E se procura Aceitar Uns aos outros E distingue A palavra Ouvir De escutar Ouvir Se refere A informação Escutar Se refere A deixar A palavra Ressoar Em si Ponderação E busca De proximidade Comunicação E misericórdia Podem se potenciar Mutuamente Também Nos e-mails Nos SMS Nas redes sociais Chats Etc Não é a tecnologia Que determina Se a comunicação É autêntica Ou não Mas o coração Do homem E sua capacidade De fazer bom uso Dos meios Ao seu dispor Muito bem Está aí então A exposição De uma média A carta Do Papa Que vocês Tem na Pastinha E vocês podem Levar Completando então Aqui a nossa Fala da mesa A irmã vai falar De um Que eu falei Para ela Que é um exemplo De misericórdia Nos muitos Trabalhos Que se tem O asilo Por isso A gente Convidou a irmã Para Para falar Também Respeito Da misericórdia Como que vive Como é que está E se não experimenta A misericórdia O trabalho Das irmãs Mãe Maria do Carmo Então Um bom dia Até Para todos Bom dia Então Lá o Larson Vicente de Paulo Ele A fundação Foi desde 1967 E a partir De 2007 As irmãs Assumiram o trabalho Pedido Do bispo Para fazer um trabalho Trabalhar Na coordenação Interna Hoje nós temos 94 internos A maioria deles São Muitos deles São dependentes Precisa de ajuda Corporal E espiritual Precisa de ajuda Em todos os sentidos Ou atendimentos Corporal E ajudando Todas São dependentes Eles precisam De higiene pessoal Desde higiene pessoal Até alimentação Nós temos Essa Obrigação De ajudá-los Estamos lá Para isso E Temos também Os funcionários 43 funcionários Entre eles Temos Os técnicos Psicóloga Fisioterapeuta Temos Assistência social E a nutricionista Que também faz Esse trabalho E Lógico Temos a presidente Parecida Com a França Linha Acho que muitos Já conhecem E Lá O trabalho Eu penso Assim Que Nós vivemos Sim da caridade Também do povo Recebemos Ajudas E que é Necessário Para manter Essa instituição Hoje nós Recebemos Uma pequena ajuda Da prefeitura E do governo Federal Através do governo Do estado E Mas como Disse Os A gente Lembra muito São Vicente de Paulo Ele dizia assim Que nós Temos que Ter um atendimento Dos necessitados Corporal E espiritualmente E nós Estamos lá E eu penso Que todos nós Buscamos isso Nós Esse ano É um ano de graças Para todos nós Que nós temos Esse ano Jubileu Que a gente pode Trabalhar E aprofundar Mais essa misericórdia E eu penso Assim que nós Estamos Dentro Deste ano Misericordioso Mas estamos Assim Trabalhando E ao mesmo tempo Estamos tendo Nessa obra De misericórdia Corporal E espiritual Porque Desde o acolhimento Nós temos Acolhemos Depois O atendimento Diário Comida Oferecer comida Higiene Todos esses Atendimentos Eu acho Que faz parte Da misericórdia Divina E Isso que nós Buscamos No dia a dia Fazer com que Todos sejam Atendidos Com respeito Com atenção Mesmo aqueles Que não Conseguem Falar A gente procura Atender com mais Atenção Poder Ver assim Que eles realmente Estão necessitando E Eu penso Assim que é um ano De graças Para nós E para cada um Para vocês Também E para nós Que estamos Dentro da instituição E nós procuramos Fazer o melhor Ali dentro E Mas também Não podemos Trabalhar Sozinhos Contamos Com a ajuda Realmente Das Colaboração Do povo Né E a gente E a gente Falando Da misericórdia A misericórdia Tem que ser Integral Não só De corporal Mas também Oferecer Meios Para que todos Também Tenham Esse bem-estar Onde estão Então Eu acho Acho que Mais ou menos Isso Que nós Procuramos Fazer E Incluímos Essas obras De misericórdia No nosso Atendimento E como São Vicente Sempre dizia Que nós Como filhas Da caridade Nós temos Que atender O pobre Os necessitados Corporal E espiritualmente E nós Fazemos isso Desde a entrada Dele Até quando Ele vai a óbito Porque A obra de misericórdia Também Vai lá Enterrar Os mortos E rezar Pelos vivos E pelos defuntos E é isso Que nós Também fazemos Então Eu acho Que é uma Graça de Deus Esse ano Para cada um De nós Um modo especial Nós que estamos Lá no Lar São Vicente